Como é que a gente pode fazer pra organizar a alimentação de um pet que ele é alérgico, que ele apresenta sensibilidade? Como é que o tutor, né, como é que esse responsável, ele pode estar fazendo pra identificar se o quadro realmente alimentar? Eu acho mais fácil o teste com alimentação natural, porque tu pode tirar e colocar componente por componente, um a um. Então fica mais simples e mais rápida, na verdade, a análise. Com a ração, tu tem que te valer do que vem da fabricante. Então quem não consegue resultado com hipoalergênica, eu já falo, olha gente, por mais que seja mais caro, mais trabalhoso, é interessante a alimentação natural, porque é mais rápido pra vocês. E menos estressante pro animal, porque já tem aquela. Ah, não quer comer. Aí fica não sei quantos dias fazendo greve. Aí mistura não sei o quê. Aí fura o teste. Tudo que a gente insere, seja a ração, coloca a dieta, tu deixa a dieta um pouco mais complexa. Então se ela reagir, tu não vai saber se aquela reação foi do frango que tu tá testando ou se foi do novo componente que você botou. Aí tu vai ficando todo e confuso com relação a isso. Então não conseguiu resultado na ração, já trocou algumas vezes de ração hipoalergênica, não deu. Faz um esforço pra fazer alimentação natural, porque o resultado vai ser mais rápido, mais eficiente também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.